Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, um brinde a quem está podendo trabalhar de casa. Se você tem um emprego e você está em casa nesse momento, vou te falar uma coisa, você não tem direito de reclamar, porque o que tem de gente que, um, não tem esse privilégio de poder trabalhar de casa, tem que pegar busão, lotado, se expor ao vírus e aí depois fica morrendo de medo, etc. E dois, gente que nem trabalho tem e está ficando em casa porque não tem para quem vender, não tem para quem oferecer os serviços. Então, um brinde a essa live, a essa palestra ao vivo de hoje, que vai ensinar como fazer renda extra ou fazer qualquer tipo de renda sem sair de casa, com licença. Ah, que beleza! Você está no Me Poupe, o canal mais rico do Brasil. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Esse aqui é o maior canal de finanças do mundo. A gente está chegando em 4 milhões e 700 mil inscritos. Não existe nada parecido em nenhum lugar do mundo. E não existe gente tão rica de mentalidade como o Me Poupeiro, que se inscreve nesse canal. E em plena quinta-feira, que horas são agora? 8h04 da noite, 8h03 da noite, está vendo essa live e comentando. Ah, que festa! Tem 5 mil pessoas nesse momento. Já deixa bastante like, porque a palestra de hoje vai ser super importante para você conseguir sair dessa crise até melhor do que você entrou nela. Então, já pega o link, compartilha com todo mundo. Não faz a amiga ostra, que pega a pérola e guarda só para ela, entendeu? A ostra, sabe que ela fecha assim e guarda as coisas bacanas só para ela? Não faz a ostra. Você trata de compartilhar esse negócio com todo mundo, porque na hora de compartilhar porcaria, eu sei que você compartilha, mas na hora de compartilhar coisa boa, você fica com vergonhinha, não entendo porquê. Agora, depois do meu chicote matinal, ou melhor, noturno, vamos para os temas de hoje. Então, primeiro, como ganhar dinheiro sem sair de casa. Segundo, como trabalhar de casa. Ronaldo Lemos, advogado, especialista em tecnologia, criador do Marco Civil da Internet, vai estar aqui daqui a pouquinho dando dicas de ferramentas, aplicativos, quais são essas ferramentas mais bacanas para você ganhar dinheiro sem sair de casa, o que você precisa para começar a ganhar dinheiro, e também ferramentas para quem ainda não aprendeu a trabalhar de casa. Tem muita gente precisando se adaptar nesse momento, e seja você alguém que já tem trabalho ou que não tem trabalho, você precisa aprender a trabalhar de casa, que é o lugar mais seguro nesse momento, tá? E ainda, eu vou conversar com Helena Veronese, economista-chefe da Azimuth, ela já está aqui esperando, daqui a pouquinho ela vai entrar, para falar, afinal de contas, tudo isso que o governo está fazendo, hoje mesmo já tiveram novos anúncios, qual vai ser o impacto? E essa história de liberar dinheiro para quem tiver uma diminuição na carga horária, que história é essa? Quem pode pegar, quem não pode, então fica nessa palestra ao vivo até o final, e pode mandar pergunta. Camilícia está selecionando as melhores perguntas, já deixa aqui no chat, quem sabe sua pergunta já vem daqui a pouquinho para mim, tá? Deixa eu dar uma olhada então aqui antes, de onde vocês estão falando, é o que eu quero saber. Olha, jornadeiros em massa, um beijo para minha turma maravilhosa de jornadeiros, estão pirando lá no módulo 1, olha só, jornadeiros, Quero saber de onde vocês estão falando. Suave, economia em surto, não só economia, né? Está quase todo mundo surtando, só me poupeiros que estão tranquilos nesse momento. Cheguei, oi Nath, galera falando de Boa Vista, Maceió, agora todo mundo quieto aí, prestem atenção no vídeo. Adorei, Juliano Camargo, acho que deve ser meu irmão. Cadê? Japão! Caramba, tem gente do Japão, Boituva, Portugal, Suzano, Redenção no Pará, Juazeiro do Norte, Teixeiras, Porto Alegre, Vazacrise, esse lugar eu não conheço. Garanhuns, maravilhoso! Cadê? Tem gente da Irlanda, Curitiba, olha, tem gente do mundo mesmo, do mundo inteiro, São José, Buenos Aires, Venâncio, ó, continua mandando aqui, quero saber de onde vocês estão falando. Bom, como vocês sabem, é um momento de crise, tem muita gente passando por um aperto danado, e a ideia aqui é informar, passar informação de valor para você, para você não ficar indo atrás de fake news que estão rolando por aí. Então, desde a terça-feira a gente está fazendo palestras ao vivo aqui, terça, quarta e hoje, para pegar a informação correta, informação que a gente avaliou, nossa equipe passou o dia inteiro avaliando essas informações, é por isso que a Helena vai estar aqui daqui a pouquinho, para explicar o que está acontecendo, tá? Então, isso aqui é importante não só para você, para esse momento, mas para você entender quais são os próximos passos, e como você pode sair da crise melhor do que você entrou. Nessa hora, é importante a gente se preocupar, sim, o vírus existe, sim, Dr. Jean estava aqui ontem explicando para a gente que é muito pior do que muita gente por aí imagina, e os números não aumentam, daqui a pouquinho eu vou atualizar os números do coronavírus aqui no Brasil. Vamos lá, antes dessa atualização, tem um momento muito sério aqui nessas palestras, que é o momento top 3 memes, momento muito sério, que é para a gente dar aquela descontraída antes de falar do número de casos de coronavírus aqui no Brasil. Temos o top 3 memes? Temos. Temos aí, Má? Vamos então, isso aqui é uma seleção da Marília, nossa estagiária, vamos ver. Primeiro, Natália. Vem aqui em casa para eu te passar carinho vírus. Nem pode, não pode trocar esses tipos de fluidos, Marília. Próximo. Esse é uma indireta, Piscianos e arianos nesses tempos, aniversariantes de março e abril, ai que dó, gente, mas eu vi um cara super criativo, que fez uma videoconferência, ele estava brindando no espelho, assim, como eu estivesse brindando os amigos, dá para fazer também. Próximo. Tadinho, gente. Eu acho que a Terra ativou o sistema imunológico dela, e está tentando se livrar da gente. Ai, gente, será que é isso? Eu sempre tive um medo de que isso pudesse acontecer, sabe? Mas eu achei que esse dia nunca ia chegar. Então, pode chegar mais pertinho do seu computador, do seu celular, porque não tem como a Nat te passar nenhum vírus, a não ser o rica vírus. Esse passa por aqui, com certeza. E vamos continuar a nossa enquete. Estou fazendo essa enquete todos os dias, para medir o sentimento das pessoas. A pergunta é a seguinte, como você define o seu sentimento hoje? Vai aparecer as hashtags aqui, você comenta, nossa, já começou apavorado. Hashtag apavorado? Hashtag confuso? Hashtag neutro? Ou hashtag relaxado? comenta aqui, porque ao longo dessa palestra, a gente vai avaliando como é que está o sentimento da galera. Vamos lá, então, atualizar os dados do coronavírus. Assim, pulou de um dia para o outro. Agora, são 621 casos confirmados em 20 estados mais distrito federal, sete mortes, sendo que cinco são aqui em São Paulo. E segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, são mais de 207 mil casos no mundo inteiro, com 9 mil mortes em 166 países. Agora chegou a hora de atualizar o pacotão anticrise. Tudo que foi lançado desde terça-feira está nas outras lives, O link está aqui embaixo. O que tem no pacotão anticrise de novidade? Vamos ver, Jobs, por favor. Novidade do pacotão anticrise, fecharam agora as fronteiras terrestres. Ou seja, se você tentar sair do Brasil via terra, pode ser que você não consiga nem sair, nem entrar, mas as vias aéreas, que não são as suas vias aéreas, são as vias aéreas, enfim, você entendeu, de avião, algumas continuam operando, Além disso, amanhã vai ter a votação no Senado de estado de calamidade pública. E a Helena daqui a pouquinho vai explicar para a gente por que isso é importante, se tem algum risco nisso ou não. Tem mais ainda do pacotão anticrise, presta atenção, deixa eu pegar a Marganete para ficar um pouco mais agressiva. Você presta atenção, deu trabalho fazer a porra dessa live. Fica até o final, nem que seja para ir no banheiro fazer alguma coisa, mas permaneça aqui, muito obrigada. A Nath agradece, porque deu um baita de um trabalho fazer isso aqui. Vão ser 10 bilhões, ok? Como se fosse uma renda extra, nos seguintes casos, são 11 milhões de pessoas que vão ser impactadas por esse novo programa do governo, sendo que elas têm que ter até dois salários mínimos, isso aqui só vale para quem tem até dois salários mínimos e tiver uma redução de jornada e de salário. Então, se você ganha até dois salários mínimos e o seu patrão, a sua patroa, empresa, chegar para você falar, então, a partir de semana que vem, você vai trabalhar só metade do tempo e você vai ganhar também só metade do seu salário, nesses casos, aí é que entra essa medida aqui. Qual vai ser o benefício? Antecipação de 25% do valor de seguro-desemprego a que você teria direito mensalmente. Aliás, se você se encaixa dentro dessa regra, comenta aqui, me encaixo nessa regra para a gente ver, para a galera saber que você vai ser beneficiada por esse programa. E agora, eu quero apresentar para você algo extremamente inovador. Ninguém ousa fazer o que a gente faz. Por favor, Jobs, coloca aqui na tela. É o IMPCF. IMPCFT. IMPCFT. Já ouviu falar neste índice? É o índice Mipolpi Cidadão Feito de Trouxa. E você vai conhecer hoje este índice maravilhoso. O que isso quer dizer? Taxa Selic, neste momento, 3,75%. Taxa Selic é a taxa básica da economia. Se você nunca ouviu falar sobre isso, você precisa saber o que é a taxa Selic. Tem vários vídeos aqui no canal para explicar. Spread no mundo. Spread no mundo, 5,4%. Natália, o que é spread? Spread é basicamente a diferença entre por quanto o banco paga, né? Quanto que o banco paga para você pelo dinheiro emprestado, que basicamente agora é 3,75. ou seja, o banco pega o dinheiro emprestado com você a 3,75. E ele vai emprestar, para quem já se endividou, a 10%, 30%, 50%, 100% ao ano. E essa diferença entre quanto o banco paga pelo dinheiro e por quanto ele empresta é chamado de spread. spread. Agora, adivinha só em que posição do ranking dos piores spreads do mundo estava o Brasil em 2008, porque deve ter piorado, porque naquela época a taxa Selic era maior, mas as nossas taxas de juros não caíram na mesma proporção. Pode colocar, Jobs, o ranking inteiro. Opa! Só tem Madagascar? Nada disso. O Brasil é o segundo lugar. Deve ter havido algum erro aqui. vou só comentar aqui com vocês. Primeiro lugar, está Madagascar com 42,6%. Em segundo lugar, Brasil com spread de 32,2%. Esse segundo lugar, na verdade, deve ter sido alguma sabotagem com certeza dos bancões que não querem que a gente conte isso para você. Mas enquanto o spread no mundo, olha aqui, é de 5,4%, no Brasil, 32,2%. Isso aqui, no índice Me Poupe Cidadão Feito de Trouxa, está lá no pico. Vamos dar uma olhada então agora antes de falar com a Helena como é que está a nossa enquete só para ver como é que está a sensação do povo. Vamos ver qual será a sensação das pessoas nesta quinta-feira à noite. Linda, maravilhosa. Vamos ver como está. Melhor. 38% estão apavorados, 22% estão confusos e 29% estão neutros. Nada melhor do que uma mulher calma, tranquila, sábia, letrada, inteligente, maravilhosa, bonita, rica e charmosa como Helena Veronese, economista-chefe da Zimulti Brasil Wealth Management para tirar essa sensação, Helena, essa sensação de angústia, essa sensação de desespero. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Disso tudo eu sou só charmosa. É muito modesta também, gente. Helena, muito obrigada pela sua participação aqui. A sua vida está uma loucura, uma loucura. E eu acho que seria legal antes de qualquer coisa explicar o que faz uma economista chefe. Ela manda em todo mundo? O que faz exatamente o economista chefe? O economista chefe basicamente passa o dia inteiro acompanhando o mercado, analisando tudo que está saindo, faz projeção de tudo que é indicador da economia brasileira. Se você for economista chefe de economia internacional, você faz projeção de Estados Unidos, Europa, China. Nesse momento, o economista chefe tenta acalmar os ânimos. É isso que a gente está fazendo agora. E o economista chefe consegue ficar calmo? Mais ou menos. não é tão simples assim. O que você tem feito, Helena, pra manter essa tranquilidade, essa serenidade? Eu não estou tranquila e serena, não. Mas eu tenho na minha cabeça que crises vêm e crises vão. Eu passei por 2008, estou aqui em pé, então acho que a gente passa por essa também. sobreviveremos, Helena. Helena, então vamos direto ao assunto. Esse decreto de calamidade pública que vai ser votado amanhã, o que exatamente, como exatamente ele impacta na nossa vida? O que isso quer dizer? Por que estão dizendo que é tão importante passar isso amanhã? Na verdade, esse decreto é menos pelo pânico da calamidade pública, isso nesse momento nem é o foco, é mais pro governo ter espaço fiscal pra poder agir e anunciar medidas pra tentar fazer com que os impactos do coronavírus na economia sejam um pouquinho menores. Quando o governo, quando o país está em estado de calamidade pública, o governo pode abandonar a meta fiscal. Hoje a gente tem uma meta de um déficit de 124 bilhões, o que significa que o governo vai gastar mais do que está arrecadando em 124 bilhões de reais. Na hora que a gente entra em calamidade pública, o governo não é obrigado a respeitar essa meta, então você pode gastar mais. Isso é importante porque todas as medidas que estão sendo anunciadas no mundo inteiro são medidas que fazem com que os governos gastem dinheiro. A gente precisa também gastar dinheiro pra tentar combater os impactos que essa crise vai ter e vão ser vários impactos. A gente provavelmente vai passar por um período recessivo. Pra combater isso precisa gastar dinheiro. Pra gastar dinheiro precisa poder gastar o dinheiro. E é isso que o governo está tentando fazer. É, eu acho que o mais importante agora, e é muito legal porque apesar de ser uma questão muito complexa, macroeconômico, como isso se assemelha a nossa vida pessoal. Quantas pessoas nesse momento estão endividadas e estão percebendo que vão ter que se endividar ainda mais pra poder dar conta desse novo momento. Mas a grande questão que eu chamo a atenção aqui pra você não ir muito na onda do governo é que tudo depende também da maneira como a gente usa esse dinheiro, da maneira como esse gasto vai ser feito. Será que não tem como ajustar em outras pontas? Será que não tem como fechar algumas torneiras? parar de desperdiçar em alguns lugares pra não ter que se endividar nesse tanto? Então é só um alerta pra você, me poupeira, me poupeiro que está assistindo essa palestra ao vivo nesse momento e pra você também, Paulão, já que a gente se conheceu, a gente teve aquele encontro tão breve, tão afetivo, de repente, pô, será que não dá pra fechar uma torneirinha aqui, uma torneirinha ali pra não aumentar ainda mais o rombo do Brasil? Porque a gente já está arrombado demais. Obrigada. Helena, a cara dela, ela está piscada. Ai, Jesus, o que que vou falar pra mim amanhã? Quem está assistindo? Ai, desculpa. Por que que você fez isso, Helena? Tirem as crianças da sala, por favor. Queda da Selic versus queda da taxa básica de juros em vários outros países. Aqui no Brasil, cortaram meio ponto percentual, saiu de 4,25 pra 3,75, mas ao mesmo tempo Estados Unidos cortou, países da Europa cortaram e tudo mais. E pelo que vários economistas já me disseram, algo que atraía o dinheiro do investidor estrangeiro pro Brasil era a taxa básica alta de juros que a gente tinha aqui e que meio que pagava o risco que a gente tem aqui no Brasil. Com a taxa Selic mais baixa, de um lado isso ajuda porque na cabeça do Banco Central isso vai fomentar demanda, vai favorecer o crédito e tudo mais. Mas e quando a gente fala de dinheiro estrangeiro vindo pra cá é meio que um cobertor curto? É um pouco sim. Isso na verdade independe de coronavírus, tá? Isso é uma realidade que a gente já estava vivendo desde antes dessa epidemia, dessa pandemia tomar conta do cenário. O ano de 2019 foi o ano de saída recorde de investidor estrangeiro do Brasil. Parte dessa saída se explica sim por você não ter mais o capital especulativo porque afinal de contas o tal do diferencial de juros que é isso. A gente tem juros altos e risco alto. O mundo desenvolvido tem juros baixos e risco baixo. O cara faz essa conta e vê o quanto vale a pena investir. A gente está ficando com um diferencial cada vez menor. Eu acho que a parte boa se é que tem parte boa nesse sentido é que a gente está cortando os juros e o mundo inteiro também. Os Estados Unidos hoje estão com juros zero, a Europa está com juros zero, o Japão tem juros negativos e a tendência é que todas as economias desenvolvidas cortem mais os seus juros. E nesse momento o capital não está saindo daqui por conta de juros baixos. Isso foi uma realidade lá atrás. Agora com o coronavírus o investidor sai porque ele busca o tal do Porto Seguro e o Porto Seguro ainda é o dólar. Com certeza. Vamos lá. Essa escalada do dólar a gente chegou ao recorde do preço do dólar passou de R$ 5,20 agora já voltou. Hoje fechou em quanto? Hoje fechou em R$ 5,12 se não me engano. Somando a isso essa volatilidade na Bolsa de Valores e todo dia todo mundo pergunta está na hora de comprar ações? É agora que eu entro? O que você tem a falar para essa galera? Agora não é hora de comprar ação. O mercado está extremamente volátil. O mercado vai voltar em algum momento mas a gente não sabe antes de voltar o quanto ele vai cair. Então você entra agora e você corre um risco que não faz o menor sentido. Acho que quem tem dinheiro para investir agora deixe em algum produto de menor liquidez de maior liquidez deixe em caixa de repente para quando o cenário ficar um pouquinho mais claro e sim aproveitar a oportunidade porque quando essa epidemia passar a Bolsa vai estar barata e aí quando a Bolsa estiver barata é hora de entrar mas nesse momento o que a gente fala é quem está dentro fica para também não realizar um prejuízo mas quem está fora não precisa entrar agora. É assim não olha para isso eu sei que é tentador você olhar lá todos os dias você acabou de conhecer o mundo de ações aprendeu aqui a investir em ações e tudo mais e mesmo com todas as ponderações que a Nat faz você foi lá e entrou e aí se você tirar o dinheiro é o que a Helena falou você vai realizar esse prejuízo enquanto ele está ali dentro basicamente nada aconteceu então se é um dinheiro que você não precisa para agora e é exatamente o que você precisa fazer com o dinheiro que você coloca em renda variável nunca pode ser um dinheiro que você precisa imediatamente deixa lá onde está e não olha faz um Netflix assista algo muito mais bacana do que o seu dinheiro diminuindo cada vez mais daqui a pouquinho você que chegou agora nessa palestra ao vivo vou dar dicas práticas vou estar com o Ronaldo Lemos aqui para a gente falar aplicativos estratégias para você poder ganhar dinheiro sem sair de casa pode usar como renda extra e pode usar como única renda também de repente até um plano B que pode no futuro virar um plano A fica aqui até o final e já compartilha essa palestra ao vivo com todo mundo Helena pacotão anunciado pelo governo desde terça-feira a gente está no caminho certo para sair dessa recessão isso que o governo está fazendo é suficiente? Não a gente está no caminho certo o caminho certo nesse momento é ter estímulo do governo sim é ter gasto público sim para conseguir combater os impactos da pandemia mas o governo hoje tem pouquíssimo espaço fiscal para fazer isso então o que foi anunciado no início da semana está no caminho certo mas não é suficiente então a gente precisa que seja aprovada amanhã a aceitação do estado de calamidade para daí sim o governo ter espaço fiscal e aí sim a gente vê se as medidas estão sendo tomadas no caminho certo hoje nesse momento o governo não tem muito espaço para fazer ele não pode fazer muito mais do que ele já anunciou talvez amanhã na hora do almoço ele já tenha esse espaço é necessário o que o Paulo Guedes anunciou mas ainda não é suficiente infelizmente o Davi Cunha Helena está perguntando o que é uma recessão tecnicamente tecnicamente são dois trimestres de crescimento negativo no primeiro trimestre o PIB negativo no segundo trimestre o PIB negativo a gente está em recessão isso é tecnicamente a gente ainda não tem dois trimestres de crescimento negativo a gente provavelmente vai ter esse dado só no segundo semestre mas na prática a gente sabe que a gente já está em recessão basta sair na rua ninguém está consumindo as lojas estão fechadas a economia não está funcionando na prática a gente já está em recessão mas tecnicamente é isso são dois trimestres de crescimento negativo na economia e faz alguma diferença o governo vir e anunciar estamos em recessão porque até agora é meio que um assunto velado você é a primeira pessoa que eu ouço falar com todas as letras estamos em recessão é a coragem de Helena Veronese não é verdade? mas isso pode provocar algum tipo de pânico levar as pessoas a tirarem mais dinheiro dizer que estamos em recessão pode ter essa conotação negativa a ponto de causar mais desespero? acho que nesse momento anunciar que o Brasil vai entrar numa recessão é isso tecnicamente a gente não está numa recessão a gente teve um PIB que acabou de crescer mas anunciar que a gente possivelmente vai entrar numa recessão é consequência lógica do que está acontecendo eu acho que não é momento de pânico porque essa recessão tende a ser temporária estruturalmente a gente estava indo relativamente bem e aí vieram fatores conjunturais que afetaram tudo isso essa recessão tende a ser temporária a gente deve ter uma recessão mas até o final do ano a gente certamente sai dela então nesse caso eu acho que não é momento para pânico é para tomar cuidado para ficar de olho mas não é momento para pânico não Helena, tenho ouvido várias economistas falando que assim todos esses pacotes que estão sendo anunciados é isso o governo está fazendo o papel dele mas é como se ele tivesse é como se tivesse uma pessoa ali tendo um infarto na frente e a pessoa só fazendo uma massagem cardíaca só com a pontinha do dedo não tem ninguém ali apertando de fato fazendo uma respiração boca a boca algo que fosse mais eficiente e essa é uma análise que todos os economistas estão fazendo nesse momento o que falta então de medidas para que a gente fique mais nos trilhos para tirar o Brasil dessa situação mais depressa eu acho que tem uma série de medidas que se o governo tiver espaço para fazer espaço fiscal para fazer ele pode anunciar na minha visão as principais devem ser em cima de emprego porque o que a gente tem que tentar manter ao longo disso tudo é o emprego até porque é de fato uma crise temporária que a gente sabe que tem data para acabar a gente não sabe exatamente qual é a data mas a gente sabe que em poucos meses ela acaba então é muito ruim a gente sair disso com desemprego elevado seria um desperdício então na minha leitura medidas sobre emprego como desonerar folha de pagamento como permitir por exemplo que você corte a jornada e com isso você corte o salário mas não só do setor privado também do setor público são medidas que favoreceriam sim um aumento de arrecadação num segundo momento quando a gente chegasse para uma recuperação impediriam que esse momento de crise econômica se prolongasse para o pós-coronavírus que é o que ninguém quer ó Paulão está ouvindo ele assiste as nossas lives todas as noites e depois ele vai mandar um whatsapp para a gente agradecendo vamos ver qual vai ser o feedback mas eu agradeço de coração os bepolpeiros estão assim amando muito obrigada Helena pela participação sei que os dias têm sido insanos e agradeço de verdade a colaboração porque agora o que a gente mais precisa é de informação de qualidade e de serenidade para entender esse momento e sair usar esse momento para a gente ter soluções criativas e eficientes de preferência muito obrigada é isso que eu falo para todos os clientes em momentos de pânico não entrem em pânico vai passar todas as crises passam essa vai passar obrigada Helena boa noite linda olha esta palestra ao vivo não acabou porque agora vamos falar trazer sugestões ideias práticas para você conseguir sair do caos talvez até melhor do que você entrou você já fez renda extra sem sair da sua casa você sabe quais são os aplicativos que você pode usar você sabe usar a internet porque as vezes a pessoa acha que sabe usar a internet mas muita gente que eu conheço que achava que sabia quando eu mostrei para essas pessoas ferramentas aplicativos modelos elas falam caramba nem sabia que dava para fazer isso então começa agora o esquemão da solução do Me Poupe eu tenho a honra de apresentar ninguém mais ninguém menos que ele o tesouro de Araguari Ronaldo Lemos boa noite ixi está sem áudio o tesouro de Araguari bloqueou o próprio microfone o seu microfone está liberado Ronaldo não conseguimos deixa eu ver pera calma vai ser por mímica hoje vai ser um pouco diferente enquanto isso vamos ver a enquete Marília enquanto o Ronaldo volta vamos só ver a enquete como é que está a situação da galera se a Helena conseguiu acho que ele não está ouvindo Jobs Helena conseguiu dar uma olha caiu 3 pontos percentuais o índice de apavoramento das pessoas 35% 20% estão confusos olha aumentou o número de neutros 32% estão neutros e 13% relaxados deixa eu ver uns comentários enquanto o Jobs está arrumando o Ronaldo Lemos deixa eu dar uma olhadinha aqui olha da Alemanha para o Me Poupe Nath maravilhosa ah são seus olhos sua linda relaxado meus olhos se emocionam quando vejo as mulheres no comando agora a gente sai da lama quem é que está na lama aqui meu amor eu estou aqui só com o meu vinhozinho maravilhoso vai passar isso mesmo neutra cadê enquanto isso eu vou pegar algumas perguntas aqui por que as empresas pergunta da Jéssica Souza por que as empresas daqui a pouquinho o Ronaldo Lemos dando dicas de renda extra para vocês como ganhar dinheiro sem sair de casa pode ser renda extra ou pode ser qualquer renda porque você precisa disso nesse momento Jéssica Souza pergunta o seguinte por que as empresas estão cogitando demitir muitos funcionários o que as pessoas que estão nessa possível condição podem fazer pensa bem Jéssica se ninguém consome não entra dinheiro para dentro das empresas se não entra dinheiro para dentro das empresas as empresas tem lá o seu planejamento anual e elas já contam com o dinheiro antes mesmo dele entrar pelo menos nas empresas mais planejadas já existe uma previsão de quanto eu vou receber quando vem uma crise como essa que está muito aquém da nossa possibilidade de projetar algo como isso é necessário uma medida diferente daquela que a gente estava pensando então se eu vou ter menos dinheiro entrando no meu caixa o que eu posso fazer para a minha empresa não quebrar e segurar o maior número de empregos é abrir mão de algumas pessoas então é por isso que tem tanta gente falando em demissão nesse momento e se você que é empregada está passando por isso de repente a sua empresa vai ter vários desligamentos o que você precisa fazer é assistir essa live até o final e saber como ganhar dinheiro sem sair de casa porque aí você não vai ter nem como conquistar um emprego porque ninguém vai contratar nesse momento a não ser o Me Poupe que abriu três vagas hoje estamos precisando porque essas pessoas vão trabalhar remotamente tá? Agora sim o tesouro de Araguari Ronaldo Lemos advogado maravilhoso agora sim Nath sempre que alguém fala de Araguari o meu coração ele pula uma batida de emoção sabia? muito legal Bom o Ronaldo é advogado especialista em tecnologia professor de Colúmbia esse cara não é fraco não tem programa no Futura já viajou para a China conhece Deus e o Mundo ele tem os amigos mais influentes que eu já vi na minha vida estava lá em Davos brilhando muito impressionante e o Ronaldo separou algumas plataformas e ferramentas é tudo prático então já pega anota ou já vai dando print na tela tirando foto da tela para você não perder nenhuma dessas dicas Ronaldo mas acho que antes da gente falar sobre as plataformas em si qual é o pensamento que as pessoas tem que ter antes de entrar nessas plataformas como é que eu tenho que me preparar mentalmente como é que eu preparo a minha cabeça para olhar para essas tecnologias Nath a primeira coisa é a seguinte é preciso ter muita criatividade a gente sabe que todo mundo que trabalha com vendas ou que quer ganhar dinheiro na internet tem que ter criatividade para conseguir até competir porque tem muita gente tentando fazer a mesma coisa então quanto mais criativo você for quanto mais você entender o público para quem você quer vender ou com quem você quer trabalhar mais fácil vai ser de você fazer isso então a regra é criatividade e cada vez mais entender com quem você quer trabalhar né e dados também ajudam nisso então você saber qual é o seu público o tamanho dele que horas que ele se conecta se é de manhã de tarde de noite tudo isso faz uma diferença enorme para quem quer fazer negócio pela internet o que que eu preciso para poder usar as ferramentas que você vai falar aqui hoje eu tenho que ter uma banda larga super potente eu tenho que gastar muito dinheiro olha Nath são coisas básicas tá então o que você precisa é ter um computador em casa de preferência a maioria das plataformas que a gente vai falar aqui podem ser usadas também pelo celular então não precisa ser o celular de última geração você consegue usar e ter banda larga ter banda disponível na sua operadora etc estar no wi-fi também ajuda porque o uso dessas plataformas não é nem que vai consumir muita banda do seu celular mas provavelmente você vai ter que ficar voltando a elas para conseguir agitar o seu público então ter a conexão por muito tempo sempre ajuda a fazer isso beleza então assim se você não é uma pessoa muito conectada a internet não tem mais jeito gente esse é um caminho sem volta não adianta ficar presa ao passado naquele momento em que poxa mas deixa eu fazer aqui no papel você pode até fazer no papel mas você precisa saber como se faz no computador também você precisa saber como que se mexe nessa ferramenta chamada internet principalmente porque hoje tudo aquilo que você precisa aprender já está na internet está disponível lá e o que falta muito mais é uma palavrinha mágica chamada curadoria o que é curadoria é você saber escolher o conteúdo que você vai enfiar para dentro do seu cérebro eu chamo isso de supositório cerebral Ronaldo ótimo funciona 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 você enfia pelo ouvido e mantém a sua boca fechada e aí coisas incríveis acontecem com você Ronaldo galera está aqui já fala o primeiro por favor primeiro eu vou fazer eu vou fazer a vida do Jobs ficar difícil tá Jobs que eu não vou falar na ordem que eu te mandei ah que beleza complicando a vida do coleguinha se vira nos 30 vou começar com o seguinte primeira coisa que eu acho que é intuitiva para muita gente montar um e-commerce online né você poder vender coisas seja coisas que você já tem ou coisas que você venha produzir tem muita gente tem habilidades manuais consegue trabalhar com metais fazer algum anel fazer uma pulseira e obviamente a internet é um excelente canal de vendas então para quem quer montar o seu e-commerce online o seu comércio eletrônico online a gente tem várias plataformas que permitem você fazer isso eu vou falar só duas tá mas se você procurar no Google e-commerce online plataformas de e-commerce você vai achar um monte vou falar duas e aí as pessoas pelo menos tem um guia de ir por onde seguir uma delas é a Nuvem Shop que tá toda em português é fácil de olhar tem uma interface bastante amigável e ela permite você criar a sua lojinha você coloca o seu produto lá diz que ele tá à venda e a partir daí faz a propaganda usa sua rede social fala com os amigos manda uma mensagem de WhatsApp e consegue fazer aquela venda online e receber o dinheiro pela plataforma o outro é o Wix que é o W-I-X e o Wix também permite você fazer a mesma coisa você pode criar um site e embutir ali ferramentas de comércio eletrônico então eu acho que essa é a atividade mais básica né Nath que é você poder vender coisas que seja coisas que você já tem sei lá livros que você não quer mais ou coisas que você tem guardada na sua casa roupas que você enjoou sei lá ou coisas que você tem habilidade de fazer então tem muita gente que como eu disse consegue fazer coisas em casa que são incríveis pode vender também pela internet e eu acho que essa dica ela é preciosa é acho que só uma um ponto de atenção aqui que eu acho que já vai levar a gente para a próxima sugestão que é estamos no momento em que você não pode sair de casa então se você não pode sair para levar um pacote até o correio ou se você não pode sair para comprar a miçanga eu fazia bonecos de biscuit e fazia camisetas tie-dye Ronaldo na época que eu estava guardando dinheiro para comprar meu carro então na adolescência eu fazia tudo que eu podia para poder juntar dinheiro para comprar meu carro só que aí tá se eu não posso sair de casa para comprar os insumos a matéria-prima para fazer aí é que vem a segunda dica de Ronaldo Lemos você sempre nos surpreendendo né Nath muito legal descobriu uma coisa nova sobre você muito bom ó segunda coisa que é o seguinte vender cursos online tá é o que é isso as pessoas as vezes a habilidade delas não é manual mas é uma habilidade intelectual então tem gente que sabe tocar violão tem gente que sabe cozinhar bem tem gente que sabe dar aula de algum tipo de atividade física então você as vezes é um personal trainer ou alguma coisa assim você tem como montar séries para outras pessoas você pode dar aula de yoga para quem sabe yoga aula de meditação online então qualquer curso qualquer atividade intelectual você consegue vender também em algumas plataformas online a primeira delas é que está ficando bem conhecida é o Hotmart h-o-t-m-a-r-t hotmart.com ele é bastante útil e para qualquer pessoa que tem essa habilidade consegue colocar ali pode usar a plataforma para oferecer o curso vender receber o dinheiro então tem sido muito útil outra plataforma que tem feito isso também é o EADbox a EADbox tudojunto .com e o EADbox tem uma abreviação de ensino à distância EAD e eles também permitem você vender os seus cursos online então essas são duas de novo são só exemplos tá gente quem quiser pode ir no Google e procurar por exemplo plataforma de venda de cursos online vai descobrir N possibilidades e lá você pode escolher inclusive a que mais agrada a você isso é legal gente porque permite que um talento que às vezes você está guardando ali só para você às vezes você sabe consertar alguma coisa pô eu sei consertar a bicicleta sei consertar a chuveira ou o meu carro e eu quero compartilhar aquela habilidade tem gente disposta a aprender e a pagar por aquilo então vale a pena dar uma uma coisa importante Ronaldo todos os sites que o Ronaldo está passando aqui para a gente todas essas plataformas vão estar aqui na descrição no final dessa palestra ao vivo então vai anotando e aí no final a gente vai colocar todas essas plataformas só tem mais uma coisa que eu acho legal o Ronaldo tem mais uma série de dicas fica aí porque uma delas vai servir para você é você responder pesquisas você vai pegar às vezes 10, 15, 30 minutos do seu dia para responder pesquisa como assim Nath? as empresas e o próprio Mipolp já fez isso pagam para as pessoas responderem pesquisas porque para a gente é importante ter essa informação e as pessoas que respondem essas pesquisas online são remuneradas então tem algumas plataformas aqui uma delas é a Toluna que inclusive é a plataforma que a gente contrata para rodar essas pesquisas a Toluna tem lá uma base de 600 mil pessoas você pode ser uma delas também vamos deixar o link aqui embaixo para você poder ir lá se cadastrar responder pesquisa você pode ganhar pontos prêmios que depois você pode transformar em dinheiro então super dica super fácil você é tipo está no banheiro aquele tempo que você fala vou fazer o que? vou fazer nada na verdade às vezes a pessoa está com uma prisão de ventre o que você pode fazer? responder uma pesquisa e ganhar tipo um dólar e paga em dólar na maioria das vezes essas plataformas e essa coisa das plataformas de ensino tem um negócio que é muito legal que o Ronaldo vai falar agora que é o sistema de afiliados digitais conta para a gente o que é isso Ronaldo? Pois é a sua dica de responder pesquisa tem tudo a ver com o que a gente chama de marketing de afiliado que é parecido um pouquinho com o que você disse mas que é uma onda que está super forte tem várias plataformas que fazem isso você pode ajudar outras pessoas a venderem produtos então tá eu não tenho nenhum curso para vender eu não tenho nada para vender na minha casa não sei fazer nada tá bom então você pode ajudar a vender produtos de outras pessoas e receber uma comissão por isso e é isso que é o chamado marketing afiliado de novo só ir no Google vai encontrar um monte de coisa se procurar lá plataforma de marketing afiliado mas eu vou dar aqui alguns exemplos de plataformas que fazem isso então por exemplo tem uma no Brasil chamada aliás nem é brasileira mas vale aqui para o Brasil chamada awin.com e awin escreve A W I N então é uma plataforma de marketing afiliado tem uma série de produtos lá aí você vai nas suas redes sociais no WhatsApp ajuda a vender aquele produto o produto que for vendido automaticamente e vinculado àquele seu esforço você recebe uma comissão também tem uma outra chamada Lomadi escreve L-O-M-A-D-E-E ponto com outra plataforma de marketing afiliado e tem inclusive marketing afiliado do Quintandar muita gente já ouviu falar do Quintandar é uma plataforma que serve para você alugar apartamentos então é legal que ele dispensa o fiador é bacana o modelo deles é uma startup brasileira criada no Brasil e eles tem um esquema que assim se você trouxer imóveis para eles listarem lá no Quintandar então pô meu tio está alugando um imóvel ou alguém que eu ouvi falar está fazendo isso toda vez que eles listarem um imóvel por um esforço seu eles te pagam lá uma comissão acho que é 100 reais que eles estão pagando agora então tem o programa de marketing de afiliado também do Quintandar isso também vale a pena dar uma olhada e tem um exemplo muito legal tem um aluno meu da primeira turma da jornada da desfudência ele tem 15 anos o Gustavo o Gustavo com 15 anos faturava 14 mil reais por mês só com marketing de afiliados mas ele não vendia só cursos ele vendia produtos também porque Magazine Luiza Mercado Livre Lojas Americanas Amazon esses grandes conglomerados também de vendas online você também pode se tornar um afiliado deles e aí você monta lá o seu site traz um tráfego tem muita veja também vários conteúdos sobre marketing de conteúdo porque assim você pode montar o seu site começar a fazer conteúdo traz gente para dentro do seu blog aplicativos de viagem AirBnB 1, 2, 3 milhas todas essas plataformas tem lá o seu código de afiliados e aí você coloca isso lá dentro faz um texto por exemplo sobre como viajar para Paris gastando pouco não faz porque é o Jobs que vai fazer esse você não pode fazer não aí você vai lá e coloca o link da... como é o nome? daquele do cabeludo do Trivago aí você vai lá e coloca o link do Trivago e pronto tipo todo mundo que cair ali de repente fechar um pacote com aquele site você vai receber um percentual por aquilo é assim que funciona o marketing de afiliados também você pode tanto ir na plataforma entrar na sua rede de contatos lembra que eu falei ontem para você ter o seu mailing se você não viu assista a palestra de ontem que eu falei muito sobre como que você usa o WhatsApp como é que você usa o Facebook para criar a sua rede de contatos veja a palestra de ontem além disso já falei até aqui no Me Poupe maquininhas então você tem o Mercado Pago você tem a... como é o nome daquela outra do Michel Teló? Mercado Pago e PagSeguro PagSeguro várias dessas plataformas de maquininhas você consegue você não precisa nem colocar a mão no produto essa é a grande sacada de você conseguir ganhar dinheiro sem sair de casa porque você só fica aqui na internet ah eu quero vender essas coisas da China aqui quero começar a vender produto pet digamos faz um sitezinho lá como cuidar do seu pet se é algo que você é apaixonada pô eu amo cuidar dos meus pets vou fazer aqui o meu sitezinho aí vou começar a colocar esses links de afiliado só para vender besteira para cachorro que tem um monte de dono que é gastar dinheiro com isso que não viu Me Poupe ou tem dinheiro carimbado para isso e vou começar a ganhar dinheiro assim o que mais Ronaldo então Nath aí tem por exemplo ah eu não tenho nada para vender eu não sei ensinar nada e nem quero vender produtos dos outros então você pode vender o seu tempo sua capacidade de organização tem plataformas que permitem as pessoas trabalharem como assistentes virtuais o que significa é uma espécie de uma assistente executiva que a gente tem muitas vezes pessoas que trabalham escritório e etc e você pode contratar uma assistente ou um assistente virtual para ele desempenhar tarefas que você pede para a pessoa fazer então sei lá desde ajudar a preencher alguns formulários agora nesse tempo que todo mundo vai ficar em casa ajudar a fazer lista de compras de supermercado para entrega virtual ou seja todas as tarefas que um assistente executivo realiza e tem várias plataformas que fazem isso no Brasil então uma delas é a Just Virtual Real então escreve J-U-S-T-V-I-R-T-U-A-L real .com.br é uma dessas plataformas outra plataforma que não é brasileira mas opera no Brasil é Urcana.com W-O-R-K-N-A .com e são plataformas como eu disse de novo eu sempre gosto de dizer isso vai no Google digita plataforma para assistentes virtuais você vai encontrar N opções eu estou dando aqui só dois exemplos procure aquele que faz mais sentido para você que agrada mais o que você está procurando então isso permite que você nesse tempo que está em casa pode eventualmente ajudar outras pessoas na organização de tarefas que elas têm muita gente tem que administrar a casa controlar listas de compra fazer tarefas e até assim organizar coisas do dia a dia então esse tipo de plataforma também permite você nesse caso colocar o seu tempo à disposição de outra pessoa e ser remunerado por conta disso entendeu? muito legal eu não sabia que isso existia adorei você sabe que eu tenho um amigo fora do Brasil que tem três assistentes virtuais e ele ainda fez um negócio que eu achei impressionante que uma fica na Ásia a outra fica na Europa e a outra nos Estados Unidos para ele ter cobertura 24 horas por dia então cada uma trabalha durante um ciclo de 8 horas e aí ele consegue ter o dia inteiro coberto se é de madrugada é a secretária dele que está no Japão se é meio do dia tem uma nos Estados Unidos e no fim da tarde ele usa uma da Europa não é muito doido isso? é muito doido e esse amigo no caso é ele mesmo toda vez que a pessoa fala eu tenho um amigo que tem três secretárias uma em cada cama Ronaldo te conheço desde Davos não sou eu não sou eu juro, tá? tem mais? tem mais tem mais vamos lá nossa, tá adorando pra uma que eu acho até poético olha que coisa legal você publicar e vender livros online então e quando eu falo livro não precisa ser livro grande não tá gente pode ser livro de 40 páginas um conto ou coisas menores também e você faz esse tipo de venda nada mais nada menos do que na plataforma da Amazon que é o chamado Kindle Kindle K-I-N-D-L-E que é a plataforma de livros da Amazon onde eles vendem livros virtuais e tem uma sessão chamada Kindle Direct que é o Kindle Direto que em vez do livro chegar pra uma editora qualquer pessoa que escreveu um livro ele pode colocar ou ela pode colocar o livro na plataforma online então a gente vai botar o link aqui é o site da Amazon é kdp.amazon.com e tem a versão obviamente em português você pode eventualmente escrever alguma coisa ou às vezes já escreveu e colocar aquilo pra vender online a Amazon ganha ali uma comissão pequena e você ganha o dinheiro que o seu livro vender na plataforma da Amazon também ó eu tô mostrando a tela aqui da desse Direct Publishing aqui da Amazon bem legal isso aí eu também não sabia tô super surpresa muito legal mesmo várias ideias pode tirar Jobs muito bacana antes da gente seguir com as dicas tem várias perguntas aqui Ronaldo ó você tem pergunta pro Ronaldo Lemos pode colocar aqui no chat deixa eu ver quantas pessoas tem agora quantas pessoas temos aqui e tem que dar like viu porque olha o tempo do Ronaldo é caro você não sabe quanto me poupe teve que investir hoje aqui nessa live Ronaldo e Helena Veronese os dois assim metade da verba do ano já foi embora só com essa live então eu preciso de mais like aqui porque tem 17 mil pessoas assistindo e 7 mil likes não é pra isso que eu faço esse canal aqui não eu preciso de no mínimo 10 mil likes pra continuar seguindo com essa palestra aqui senão eu vou continuar vamos lá pergunta é da Julie Barreto eu tenho uma loja online mas os meus clientes estão com medo do que será da economia depois dessa quarentena por isso eles estão evitando ao máximo fazer compras que não sejam de primeira necessidade o que fazer? o que você sugere Ronaldo? Nath esse período realmente as pessoas estão receosas de fazer gastos etc então o que eu acho que é importante é o seguinte venda coisas que as pessoas vão querer comprar entendeu? lembre que as pessoas vão ficar em quarentena nas casas dela por muito tempo e assim na primeira semana tá bom mas depois da segunda semana as pessoas vão querer ouvir música elas vão querer aprender porque de novo só tem paciência pra assistir um número X de série de Netflix por dia depois que você assistiu ali o sétimo episódio seguido muitas vezes você já tá assim não aguento mais eu quero fazer outra coisa inclusive dá uma vontade de fazer alguma coisa mais útil né? então por exemplo quem vende curso online vai ter demanda gente as pessoas nesse momento vão estar com a atenção delas muito mais livre né? você vai ter muito mais gente prestando atenção muito mais gente fazendo coisas então seja criativo você fala ah eu vou vender um negócio mas ninguém vai querer comprar tá bom então venda alguma coisa que as pessoas queiram comprar e isso que eu falei por exemplo entretenimento cultura conhecimento né? as pessoas vão querer comprar em algum momento elas vão cansar de ficar vendo só Netflix e descubra produtos que as pessoas vão se interessar então não pode pôr a culpa ah vou vender isso aqui mas ninguém quer comprar seja criativo e pense ajude a quebrar a cabeça aí pra ver o que as pessoas vão querer comprar nesse período entendeu? e ainda falando só sobre essa questão de afiliados digitais lá na jornada Ronaldo só os alunos podem ser afiliados digitais desse curso que eu faço tem uma aluna que só nessa última jornada da desfudência ela vendendo né? sendo uma afiliada da jornada ela fez quase dois mil e quinhentos reais uau isso é incrível só fazendo passando o curso ela não teve que fazer nada ela não teve que criar o curso ela não teve que ter grandes habilidades o que ela precisou fazer foi dedicar o tempo dela aprender como ela ia fazer esse link como ela ia oferecer o curso pras outras pessoas ela conseguiu quase dois mil e quinhentos reais então mesmo as plataformas que o que o Ronaldo tava falando agora há pouco de cursos se você não tem nenhuma habilidade não tem nada pra ensinar o que eu duvido e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso porque as vezes a gente acha que não sabe de nada mas pode ser que você saiba de alguma coisa que você acha que não tem a menor importância mas que pode ser muito importante pra alguém essas plataformas Hotmart tem várias outras você pode colocar lá também plataformas de cursos online e afiliados a própria Hotmart que é onde tá o meu curso a jornada da desfudência ela permite que você seja um afiliado digital de vários outros cursos e também só pra fazer aqui um merchan positivo tem um curso muito bom aliás um livro muito bom que está disponível de graça Ronaldo neste momento ontem a gente disponibilizou o meu livro tanto a versão online quanto o audiobook de graça na Amazon em todas as plataformas até o dia 31 de março você pode baixar o livro de graça custava 22 reais e 50 a versão online e agora você consegue baixar de graça que é o jeito do Me Poupe de falar putz tenha bom conteúdo nesse período de quarentena começa a aprender mais vai saber como investir o que é uma renda extra o que é o custo 100 tudo tá lá no livro aliás estamos chegando em 500 mil cópias vendidas eu estou muito feliz com isso e agora está disponível de graça tem tutorial nos stories do Me Poupe de como baixar o livro tem tutorial do Jobs no Instagram do Me Poupe é um aparecido mesmo ensinando a fazer o download do livro antes de baixar vai lá no Instagram do Me Poupe arroba Me Poupe na web se você ainda não segue está lá nos stories tem o passo a passo do Jobs para você baixar de graça e chegamos em 11 mil likes que lindos Ronaldo vamos lá dando sequência ixi 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 enquanto isso eu vou responder mais perguntas é verdade que dá para vender fotos na internet sim Marília dá um google aí para mim vender fotos internet banco de imagens renda extra alguma coisa assim tem falei disso ontem já vou passar para vocês daqui a pouquinho tá Aline Ramos sou maquiadora e no momento não vou atender por medo o que eu posso fazer nesse período para chamar mais clientes após esse período Aline a gente está no momento de reinvenção quando a gente coloca na nossa cabeça que se eu sou maquiadora eu só posso maquiar as pessoas é muito difícil você criar alternativas em momentos como esse mas vamos pensar no que as pessoas precisam e no que você tem para oferecer as pessoas precisam se maquiar talvez porque ela está em casa mas será que ela quer ficar com aquela cara bagaceira dentro de casa que tal se você criasse um curso online aproveitando o que o Ronaldo está passando aqui para a gente para ensinar a pessoa a ficar bonita dentro de casa 24 horas acho que não tem ninguém fazendo um curso como esse ensinando algo do tipo e não são só cursos você pode criar uma lista dentro do seu Instagram você pode criar uma lista de WhatsApp onde cada pessoa dentro daquela lista de transmissão ou daquele grupo paga R$2 por mês para ter as suas dicas de maquiagem então é pensar na sua habilidade e como essa sua habilidade pode ser importante para as outras pessoas de uma maneira diferente daquela que você aplica essa habilidade hoje e isso não serve só para maquiadoras isso serve para qualquer pessoa quer ver só? Ronaldo se você hoje ficasse assim incapaz de dar aulas não tem mais escola ninguém mais quer aprender enfim acabaram todas as escolas e faculdades do mundo o que você faria? Puts boa pergunta Nath eu acho que isso não vai acontecer eu acho que o desejo das pessoas de aprender é muito grande mas o que eu faria nesse caso eu por exemplo não ia querer parar de aprender eu ia dar um jeito de se eu não posso ensinar nesse momento eu vou tentar aprender ao máximo quem sabe um dia as pessoas voltam a querer aprender coisas novas e aí espero aquilo de acontecer mas aprender é divertido também não é só ensinar aprender coisas novas é uma das coisas mais divertidas que tem então eu acho que eu ia concentrar se eu não posso ensinar vou tentar aprender ao máximo eu quero que vocês nos desafiem mandem desafios para a gente ver o que a gente faria nesse caso acho que vai ser super legal descobriu passa para mim por whatsapp depois por favor tem mais coisas na sua listinha secreta de renda extra sem sair de casa tem 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 um monte mas vamos lá mas ó outra dica que pode funcionar essa até inusitada é o seguinte virar criar o seu próprio canal no youtube você entendeu eu conheço uma pessoa que fez isso quem será mas dá dinheiro esse negócio gosta de fazer canal no youtube então olha tem casos que deram certo viu então é o seguinte óbvio que para dar certo o youtube ele é um trabalho não é que você vai criar o seu canal e amanhã você vai conseguir monetizar mas o fato é o seguinte tem muita gente com talento no brasil e muita gente que as vezes estava tomada porque tinha que trabalhar das 8 às 6 da tarde todos os dias e depois não tinha nem tempo para fazer isso e as vezes era uma pessoa muito talentosa então talvez nesse momento agora vai ser um momento que muitos talentos vão aflorar as pessoas vão estar em casa de novo vai ter muita atenção das pessoas disponível então é um belíssimo se você tem lá no seu interior do seu coração um desejo incrível de ser um influenciador da internet sente que você tem talento para aquilo a hora é agora e obviamente se você der certo o youtube tem um programa de repartição de receitas em que se o seu vídeo tem muitas visualizações e você participa desse programa ele consegue compartilhar um pouco da receita que ele tem com anúncios com você então isso também não deixa de ser uma forma de você ganhar dinheiro na internet para quem é super talentoso e está com aquele talento reprimido a hora é agora isso exige consistência coerência e conteúdo de extremo valor não quer dizer que seja impossível mas se você tem vontade de ajudar alguém isso já é suficiente para você fazer conteúdo super bacana no youtube então assim você sabe alguma coisa que alguém precisa saber foi assim que eu comecei lá atrás eu sabia mexer com o meu dinheiro e via que as pessoas não tinham a mesma habilidade e não via ninguém falando de uma maneira tão simples aí peguei minha colher de pau que era como eu fazia o foco na câmera porque eu grava os meus vídeos sozinha isso foi a partir de 2015 enfim e aí eu entendi que isso podia ser o que começou como plano B virou o meu plano A muito boa essa dica e a nossa última dica antes de abrir para perguntas Ronaldo última última de todos é um trabalho quase que futurístico esse né e aí ele é esquisito um trabalho estranho esquisito que é você poder realizar as tarefas que são divulgadas no chamado Mechanical Turk da Amazon esse trabalho é bizarro gente Mechanical Turk o site é mturk.com só para explicar o nome a tradução de Mechanical Turk em português é o Peru Mecânico o que que era o Peru Mecânico na virada do século XIX tinha gente que fazia mágica com uma caixa que tinha uma coisa em cima que se mexia sozinha e as pessoas achavam que aquilo era uma coisa automática uma coisa inventada mas na verdade tinha uma pessoa escondida dentro da caixa que fazia tudo funcionar então não era nada automático era uma pessoa escondida o que que o Mechanical Turk faz? ele paga você para realizar tarefas repetitivas então muitas vezes é assim aparece uma letra na tela você tem que digitar qual é a letra aparece uma palavra você tem que digitar qual é a palavra então sabe quando você vai entrar num site e aparece aquele negócio chamado Captcha que ele fica te perguntando assim quantas imagens de pontes tem aqui você vai lá e fica clicando quantas imagens de carro tem aqui é fazer aquilo só que ser pago para fazer aquilo tem muita tarefa maluca no Mechanical Turk todas são assim meio repetitivas e todo dia tem uma nuvem de tarefas desse jeito e as pessoas recebem lá um dinheirinho toda vez que elas cumprem essas tarefas então isso é outra possibilidade que máximo isso assim para quem está em casa fazendo nada gente isso aqui você pode inclusive fazer enquanto você está escutando um podcast fazendo aprendendo você vai enriquecendo enfiando o supositório cerebral por aqui e ganhando dinheiro por aqui maravilhoso Ronaldo de novo só antes da gente abrir para perguntas falando sobre produtividade tem muita gente talvez a gente tenha que fazer isso numa outra palestra eu acho que a gente vai ter que voltar mais vezes aqui porque o tempo já ficou apertado só assim eu quero saber se vocês querem que o Ronaldo volte aqui outro dia em outra live para falar sobre produtividade como trabalhar de dentro de casa se você falar não Nath não precisa deixa ele lá onde ele está a gente fala cinco minutinhos aqui só a gente fala cinco minutinhos e tudo bem agora você fala não Nath eu quero que o Ronaldo volte aí a gente tenta pagar o cachê dele mais uma vez porque vai ser difícil enquanto isso enquanto vocês vão escrevendo aqui se vocês querem que ele volte ou não ixi volta volta Ronaldo tá bombando aqui é volta Ronaldo o site para você conseguir vender as suas fotos você gosta de fazer fotos faz fotos bonitas pode ser de paisagem de bicho de qualquer coisa chama-se Adobe Stock a gente vai colocar também aqui o link na descrição tá Jobs Adobe Stock tem o outro que é o Alami e o Dream o Dreamstime tem vários a gente vai deixar todos aqui embaixo você vai lá cria o seu banco de imagens e aí se alguém quiser usar aquela foto daquele banco de imagens você recebe uma grana porque usaram a sua foto em algum trabalho publicitário por exemplo tá deixa eu ver aqui volta ele é ótimo cadê volta Ronaldo volta Ronaldo esse povo de Araguari olha vou te contar viu estão todos fechados com o Ronaldo tá bom o Ronaldo vai voltar eee Araguari que beleza agora vamos lá enxurrada de perguntas vou responder três perguntas antes da gente liberar o Ronaldo vamos lá cadê aqui se a internet acabar ah são os desafios se a internet acabasse o que você faria Ronaldo Lemos nossa essa é difícil eu sobreviveria porque eu vi a internet nascer eu fui uma das primeiras pessoas que conseguiu conexão no Brasil não vou nem falar quando porque senão eu vou me denunciar aqui mas o mundo sem internet não era ruim não tá gente só pra dar notícia pra quem já nasceu conectado tá mas o mundo sem internet as pessoas viviam se divertiam namoravam elas arrumavam emprego elas faziam várias coisas que a gente faz hoje então eu não acho que eu ia ter problema não porque o mundo sem internet também era legal sei lá ia ler livro ia passear no parque ia fazer coisas que às vezes a gente não faz mais porque fica online o dia inteiro mas é isso acho que eu ia me dar bem nesse mundo aí tá Nath? tá bom falou falou e não falou nada vocês perceberam que ele não disse o que faria se a internet acabasse a ideia mesmo do que ele ia fazer como ele ia ganhar dinheiro não falou eu acho eu acredito que eu ia me apresentar se a internet não existisse hoje sabendo o que eu sei talvez eu virasse tipo uma dessas pessoas uma missionária eu ia acho que eu ia começar pequenininha fazendo ali na Praça da Sé as minhas pregações pra desfudência sabe assim e aí ia montar quase como se fosse uma igreja da desfudência assim ia preparar cultos milhões de pessoas vocês iam ver eu ia bombar a desfudência se eu se não tivesse a internet você ia ver só Ronaldo o que mais? tem mais pergunta aqui sua resposta foi melhor que a minha não se trate assim não fale assim com você mesmo a Alei Bentes muita gente estava se preparando pra vender ovos de Páscoa artesanal e agora o que fazer neste momento olha vou dar minha sugestão já pra você tá é difícil a gente saber o que as pessoas como é que vai ser o hábito de consumo dessas pessoas agora com crise com coronavírus como é que vão ficar as pessoas em relação a entrega de delivery se é que vai ter alguém pra entregar esse delivery ou não na China o que a gente sabe é que as pessoas continuaram continuam vendo esse serviço de deliveries na China inclusive os entregadores foram ovacionados como grandes heróis nesse momento em que estava todo mundo dentro de casa e só os motoqueiros cruzando a cidade as motoqueiras também cruzando a cidade pode ser que esse mesmo cenário se repita aqui então se você já tiver esse abastecimento de chocolate excelente se você não tiver aproveite enquanto as lojas tem o abastecimento de chocolate porque eu acredito que assim as pessoas vão querer fazer Páscoa mas elas não vão conseguir fazer a troca de ovos de Páscoa então talvez nesse seu serviço você já tenha que incluir o preço da entrega então ao contrário de você entregar na casa de quem comprou você vai ter que criar ali um serviço um pouco mais criativo pra entregar direto na casa das pessoas isso vai aumentar um pouquinho o custo mas aí aquela grande onda de você pensar com a cabeça de quem tá comprando e criar alguma solução diferente e até um pouco do que eu falei ontem talvez você que trabalha com chocolate já cria um planinho sabe como se fosse uma mensalidade do chocolate então já meio que vende antecipadamente fala ó vai ter Natal vai ter dia sei lá dos pais vai ter dia do professor você não quer já fazer um planinho você me antecipa essa grana você já faz o plano do chocolate até o final do ano então agora a ideia é ser criativo última pergunta só uma coisa tipo Netflix do chocolate é isso mesmo você assina o chocolate até o final do ano e recebe lá uma quantidade de x bem legal isso gostei e você recebe e você recebe quando quiser fala ó tô querendo usar aquele sistema lá do chocolate pra semana que vem claro dá um prazo fala ó você pode pegar ou o valor inteiro que você me depositou ou você pode pegar de valores picadinhos é mas eu preciso saber com no mínimo três dias de antecedência por exemplo você que vai colocar as regras ah mas ninguém vai querer isso se você olha você não tem ideia do número de pessoas que disseram que o meu negócio não ia dar certo então muito cuidado o bom do isolamento Ronaldo é que não tem ninguém pra dizer esse tipo de atrocidade pra gente eu estou amando o isolamento eu assim eu não tô tendo contato com tanta gente que eu não gosto eu tô super feliz não e você sabe que eu acho que as pessoas vão ter uma vontade louca de comer chocolate né imagino você em casa tipo o tempo todo vai ficar com vontade de comer chocolate então acho que é um bom negócio aí pra investir também acho você gosta de mim Nath eu gosto de você Jobs pensando em fazer pizzas de 10 reais e eu mesmo sair vendendo no meu carro prontas já pra consumo o que você acha olha eu não acho uma boa ideia porque as pessoas estão morrendo de medo de todo mundo eu tava vendo hoje na tv a moça coitada do espetinho caiu as vendas dela nossa mais da metade olha que ela já tem uma clientela fiel a não ser que você conheça muito bem aonde você tá indo vender e o risco aqui você tá se expondo também né vale a pena você ir pra rua de repente se expor a pegar o coronavírus não sei agora se você criar um serviço em que você tá na sua casa tem um sistema lá que a pizza sai direto pra rua num sistema fechado pizza sem contato humano aí ia ser legal aí ia ser show e outra ideia tá pizza no condomínio alguém que seja bom de fazer pizza e as pessoas já estão no condomínio mesmo cria um protocolo ali pra entrega pra evitar contatos coloca no elevador e a pizza desce sozinha e pra vizinhança também né às vezes com deslocamentos pequenos ali que a pessoa não vai se expor também pode ser algo que seja viável então ser criativo fazer um mercado um mercado super local pra aquele lugar entendeu eu gostaria muito que você compartilhasse essa palestra ao vivo com todo mundo que você conhece não só essa mas as outras duas que a gente fez aqui ao vivo teve terça teve quarta outras dicas de como você fazer qualquer tipo de renda sem sair de casa muito obrigada Ronaldo Lemos o hashtag volta Ronaldo está bombando pode ter certeza mas a Ronaldo Lemos já está enclausurado não tem como sair do lugar de onde ele está então já que estamos aqui não é verdade Ronaldo vamos voltar Nath quando você quiser não demais sempre muito bom e genial estar aqui no Me Pop brigadão compartilha essa live com todo mundo e parabéns pela decisão de abastecer o seu cérebro com conteúdo de qualidade no momento que a gente tem tanta informação desencontrada tanta desinformação pessoas como você que querem aprender de verdade querem crescer querem fazer apesar da crise querem criar precisam ser aplaudidas de pé amanhã tem a última live e eu vou te ensinar como economizar em períodos de apocalipse dicas práticas onde comprar como comprar como fazer lista como cuidar do que você tem em casa para não perder como não desperdiçar como falar isso em família porque uma coisa é você querer outra coisa é você fazer o seu marido querer a mesma coisa que você os seus filhos entenderem que estamos num período talvez de recessão e que você precisa consumir menos amanhã 8 horas da noite ao vivo aqui no Me Poupe beijo pra você até o próximo Me Poupe tchau ae tchau tchau